Olha, o sistema de cooperativa está completamente comprovado de ser um dos sistemas mais humanos, principalmente uma cooperativa que trabalha com área financeira. Nós estamos falando, por exemplo, da Sicred, uma cooperativa que existe desde 1902 e há 20 anos com este nome Sicred, se capilarizou pelo país com mais de 3 milhões de cooperados, de associados e que é um negócio muito interessante e o Jaime Basso, presidente da Sicred São Paulo, Santo André, para nos contar um pouquinho as vantagens do seu sistema, eu acho que é muito humano, muito justo. É verdade, é verdade. O cooperativismo de crédito, principalmente o Sicred, trabalha bastante nessa condição, de valorizar as pessoas. O que nós somos? Nós somos uma instituição financeira cooperativa. Por ser cooperativa, nós somos uma sociedade de pessoas e não sociedade de capital. Portanto, as pessoas que em movimento com a cooperativa, que são os associados, que são os correntistas, são os associados, são os donos do empreendimento. Então, o que nós temos que valorizar? Em primeiro lugar, os associados. Hoje, nós disponibilizamos aos associados todos os produtos e serviços de natureza bancária mas não com aquele apetite enorme ao lucro. Temos sim, buscamos resultado, buscamos o lucro para que no final do ano a gente possa reinvestir no negócio, mas sempre valorizando as pessoas. O atendimento é diferenciado. A gente observou nos últimos anos uma correria muito grande para a digitalização, para as plataformas digitais, para o atendimento eletrônico e foi deixado um pouco de lado o ser humano, a pessoa. E o Cicred trabalha bastante nesse sentido, valorizando essas pessoas. Então, é um movimento interessante que ele vem crescendo. No mundo, nós já temos uma participação muito grande das pessoas em cooperativas. Isso acontece na América do Norte, na Europa, enfim, nos países desenvolvidos o cooperativismo é forte. Aqui no Brasil é um movimento que vem crescendo significativamente e o Cicred hoje, em âmbito nacional, ele é formado por 120 cooperativas. Essas 120 cooperativas estão presentes em 20 estados brasileiros e nesses 20 estados são em torno de 1.550 agências, com 3 milhões e 500 mil associados. Então, é um movimento que vem sendo constituído ao longo dos anos pela ajuda mútua. As pessoas se fortalecendo, as pessoas cooperando entre elas para que a cooperativa, dessa maneira, possa disponibilizar produtos e serviços competitivos. Nós vivemos em sociedade, né, Carlos? Em sociedade nós temos pessoas que são poupadoras, que fazem reservas financeiras e pessoas e empresas que necessitam de crédito. A gente faz essa gestão da melhor maneira possível para que os associados, né, as pessoas que movimentam com a cooperativa possam desenvolver suas atividades na melhor forma possível. Muito obrigado. Espero poder falar cada vez mais da Cicred, tá bom? Satisfação, Carlos. Um abraço. Especial para o canal Bande News. Até já.